A gente fala agora sobre a UFN3, porque a Petrobras anunciou, gente, na última sexta-feira, a retomada da fábrica de fertilizantes nitrogenados aqui em Três Lagoas, viu gente? Essa fábrica, a UFN3, ela foi incluída no plano de investimentos da Petrobras. Acompanhe a reportagem. A retomada da UFN3 em Três Lagoas é aguardada há anos. A obra foi paralisada em dezembro de 2014, após a Petrobras romper o contrato com o consórcio UFN3. De lá para cá, vários foram os capítulos envolvendo essa fábrica. No início deste mês, estava prevista uma visita técnica de representantes do governo federal e da Petrobras às instalações da fábrica, mas devido à necessidade de aguardar a divulgação do plano, foi adiada e deve ser remarcada para dezembro. A fábrica chegou a ser colocada à venda sem sucesso. Em agosto deste ano, durante o lançamento do novo PAC do governo federal, o presidente da Petrobras disse que a UFN3 seria incluída no plano de negócios da companhia em novembro. O secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Jaime Verruck, comemorou o anúncio da retomada da fábrica. Temos uma excelente notícia para a economia sul-mato-grossense. Ontem, a Petrobras anunciou seu plano estratégico de investimentos. E o mais importante desse plano é que foi anunciada, Número 1, a retomada da Petrobras para a área de fertilizantes. E número 2, o término e conclusão das obras da UFN3 no município de Três Lagoas. Durante todo o ano, o governador Eduardo Rida teve uma série de reuniões com o presidente da Petrobras para que fizesse uma discussão da continuidade dessa obra. O Brasil tomou a decisão de reduzir a sua dependência em importação de fertilizantes. E a UFN3, a Petrobras colocou isso dentro da sua estratégia e anuncia no seu plano de investimentos, que é de mais de 102 bilhões de investimentos para o Brasil, a conclusão da UFN3. Então, esse é um notícia importante para o Mato Grosso do Sul. Muitos perguntam sobre o cronograma. A previsão é que, a partir da aprovação desse plano, em seis meses inicia as obras lá no município de Três Lagoas e teremos praticamente um ano e meio de conclusão da UFN3. Então, daqui a dois anos, o Mato Grosso do Sul terá a sua tão sonhada unidade de fertilizantes de nitrogenatos, que já está com 81% do total da sua obra executada, ampliando o consumo de gás em mais de 2,5 milhões de toneladas e Mato Grosso do Sul contribuindo para ampliar a oferta de fertilizantes no país. Excelente notícia para o nosso estado. O UFN3, no plano estratégico da Petrobras, anunciado ontem ao mercado, e buscando a conclusão das obras num período extremamente curto e importante para a nossa economia. A UFN3, quando concluída, terá um papel fundamental na redução da dependência brasileira em 15% dos nitrogenados, contribuindo para a autonomia nacional no setor de fertilizantes. No entanto, há desafios a serem superados, como a necessidade de equacionar o fornecimento de gás nos próximos dois anos para atender a demanda estimada em 2,5 milhões de metros cúbicos de gás natural. Na sexta-feira, em coletiva à imprensa, os diretores e presidentes da Petrobras falaram sobre o plano de investimento e retomada da fábrica. Em Três Lagoas, nós temos um cronograma, depois se quiser projetar aí, eu não achei aqui minha fichinha, mas enfim, a intenção também é finalizar a obra. A forma que isso vai ser feito pode variar. A gente conversou, por exemplo, quando estava na China, com parceiros que têm interesse em finalizar e se tornarem sócios. Pode acontecer isso, pode acontecer da gente terminar nós mesmos e depois trazer sócios. Então, isso está sendo visto, a diretoria do Dr. Williams está tomando conta desse assunto. A planta do FN3, como foi colocado, nós estamos junto com a diretoria de engenharia fazendo um recálculo das questões financeiras. E dando tudo aqui, a planta do FN3 tem a vantagem que ela é muito mais eficiente que as outras, ela é mais moderna. Então, com a mesma quantidade de gás, ela produz 60% mais ureia. Então, é uma planta bem mais rentável, com mais rentabilidade, mais rendimento no processo de produção de ureia. Então, nós estamos estudando essa planta, a previsão dela é 28%, mas estamos trabalhando, né? Estamos trabalhando aí para buscar otimizar esse prazo, em se confirmando a viabilidade, em se confirmando a operação, como o presidente bem falou.